Música 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 Fala ai galera do Kikista falando Seja bem-vindo a mais um tutorial em nosso canal E como sempre com um novo padrão de qualidade com vídeos em Full HD e HD E no tutorial de hoje a gente está de volta com o tutorial para Android Estamos de volta para o Robozinho Verde E hoje a gente vai aprender como mover alguns aplicativos para o seu cartão SD Muita gente ainda tem dificuldade de como é que faz essa configuração Essa pequena, vamos dizer, pequena movimentação de aplicativos Então com o passar do tempo você vai instalando aplicativos E você acaba deixando o seu aparelho um pouco lento Isso pode ser evitado galera Por que pode ser evitado? Porque alguns aplicativos hoje Ele tem a capacidade de você mover ele para o seu cartão SD Ou seja, o seu cartão de memória Mas vale ressaltar galera Que quando você tira o seu cartão de memória Com os aplicativos já movidos para o cartão de memória Quando você tira, alguns aplicativos ficam inativos Ou seja, ficam indisponíveis Você não consegue acessar os aplicativos Até que você coloque novamente esse seu cartão SD Ou seja, o seu cartão de memória Então tenha cuidado galera Caso você for mover seus aplicativos para o cartão SD Depois que você quiser formatar Tome cuidado Antes de você querer formatar o seu cartão SD Mova novamente o aplicativo para a memória do aparelho Para depois você formatar o seu cartão SD O seu cartão de memória Então galera Muitas das vezes O aparelho vem com 16GB 8GB E você acaba instalando um monte de aplicativo Mas mesmo assim Ele pesa galera Então Alguns aplicativos Ele tem a capacidade Como eu falei para vocês A capacidade de mover Para o cartão de memória Livrando um pouco mais de espaço Na sua memória interna do aparelho Isso faz com que o desempenho Também do aparelho Fique bom Fique Ele roda O sistema operacional Fique leve Então vamos lá Deixar de enrolação Você vai clicar sobre o menu Você vem aqui em configuração Configurar Certo? Depois disso Você vem aqui em aplicativos Ou então Gerenciador de aplicações Tá? Vai ser listado Logo na primeira aba Vai ser listado Alguns aplicativos Todos os aplicativos Instalados no aparelho Alguns E você vai mover Para a segunda aba Que é onde tem Cartão SD Ou seja Cartão de memória E aqui galera Serão listados Todos os aplicativos Que pode ser capaz De mover Para o cartão SD Tá? No meu caso Aqui ele está carregando Vamos esperar um pouquinho Pronto Ele já listou Aqui para mim Como vocês podem ver Três aplicativos Ele tem a capacidade De mover para o cartão SD Como vocês já podem ver Esse aplicativo aqui Eu já movi Para o cartão SD Para o meu cartão de memória E vamos fazer o procedimento Com esses dois aplicativos Que tem aqui Então você vai clicar Sobre o aplicativo Notem Vale ressaltar Mais uma vez Que não são todos Os aplicativos Que vocês instalarem No aparelho de vocês Que vai ser Possível você mover E você vai saber Se você vir Nessa opção aqui E aí você vai poder Mover Como vocês perceberam Eu tenho um antivírus Avast Aqui instalado No meu tablet E ele não conseguiu Não tem a capacidade De mover Para o cartão SD Alguns aplicativos Até pode ser listado Aqui Mas quando você clicar Para saber Se ele vai poder mover Ou não Vai estar Indisponível Para você conseguir mover Então note Que o desempenho Do aparelho Vai ficar um pouquinho melhor Então se você tiver Alguma música Alguma imagem Galera Mova Esses aplicativos Esses arquivos De áudio Vídeo Mova tudo Para o cartão SD Porque O cartão SD Na minha opinião É só para deixar livre Porque Se a gente ficar Armazenando Armazenando coisa Acaba afetando O desempenho Do seu aparelho Então eu como Uma pessoa intermediária Já conheço Bastante Um pouco De dispositivo Então eu sei Na minha opinião Eu considero Que a memória interna É só para Como se fosse uma memória É só para ficar lá Só para o sistema rodar Então A fabricante Devia melhorar Isso aí Então é isso O vídeo De hoje É essa Só foi para vocês Mover Como vocês podem Perceber O procedimento É bem simples Basta vocês Em configurar Gerenciar Aplicações Ou aplicativos E na segunda Aba Então na aba Que for Cartão SD E aí vocês verão Alguns aplicativos Que tem a capacidade De vocês mover Para o cartão SD Tá então Nossa tutorial Para Android Vai chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui galera Tchau 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 Tchau